A música é o hino Asas do Jaú, em homenagem ao comandante João Ribeiro. A música é o hino Asas do Jaú, em homenagem ao comandante João Ribeiro de Barros e seu voo histórico. É verdade que às vezes a história se esquece, mas foi ele, a borde do hidroavião Jaú, o primeiro a cruzar o Atlântico Sul, atravessando o céu sem escalas. E eu convido você a conhecer essa história junto com a gente. Com ele estavam ainda o navegador Nilton Braga, o copiloto Arthur Cunha, substituído por João Negrão. E o mecânico Vasco Tinquini. Eles aparecem juntos nesta foto, tirada junto às homenagens realizadas na chegada ao Brasil. O voo ocorreu em 1927 e foi cheio de surpresas. Mas ele não contava com uma série de sabotagens que estavam armadas para ele. Colocaram sabão no tanque e peças de mecânica no motor para estragar. Então isso obriga-o a parar em alguns certos pontos no litoral, que era um hidroavião. Ele não consegue, então, ir direto para o Brasil como ele pretendia. Ele fica um tempo em Cabo Verde, finalmente, reconstruindo a aeronave, já muito danificada. E ali ele vai passar alguns meses, já não consegue fazer a travessia tão rápido como ele quer. Porque essas peças vêm de fora, vêm da Itália, que o modelo avião era italiano. Ele briga com um companheiro, que inclusive o traiu, o trajava na imprensa. Ele pegou uma doença também, pegou cólera. Ele ficou muito debilitado. E é nesse momento que ele, como que eu posso dizer, ele recalcitou. Ele quase desistiu. E aí que chega, então, um célebre telegrama da sua mãe, dizendo para ele não desistir, né? Que o Heide deveria continuar custo que custar. Que ela providenciaria qualquer coisa para que ele continuasse no sonho, né? Isso inflama, inflama de novo o ego dele, né? E ele fala, não, ele vai tentar dessa vez. E que se o Jaú não conseguisse, ele teria, então, pelo menos o mar como uma bela sepultura, né? Então, dia 28 de abril de 1927, ele finalmente parte rumo ao ato que o consagrou como o grande herói brasileiro. João Ribeiro de Barros é recebido com honras em Fernando de Noronha, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na cidade de Jaú, sua terra natal, uma multidão presta homenagens aos heróis brasileiros em frente à praça da Igreja Matriz. João Ribeiro recebe a mais importante condecoração da aviação na França e é reconhecido em todo o mundo. Em 1953, Jaú inaugura este mausoléu em granito com a estátua do comandante em bronze, durante as comemorações do centenário do município. Aqui, atualmente, estão os restos mortais dele. O vídeo que retrata a história da cidade registra o momento da inauguração do mausoléu. Fazendo a travessia do Atlântico em 1927, num hidroavião de precários recursos. Presentes altas autoridades, abriu a sudenidade o professor Túlio Espíndola de Castro, falando a seguir o senhor Gerson Mendonça. Focalizamos agora o doutor José Ribeiro de Barros, irmão do homenageado, quando, em nome da família Ribeiro de Barros, proferia brilhante oração. Desterradas ao som do hino nacional as bandeiras que cobriam a estátua do herói. Em seguida, usou da palavra o comandante Aristeu Serquera Leite, que com palavras carinhosas se referiu a João Ribeiro de Barros e aos seus heróicos companheiros. Falou por último o deputado federal, Cunha Bueno, que em palavras brilhantes pôs em relevo o grande efeito. A Câmara Municipal de Memorativas realizou a tarde Sessão Solene. Apesar de todo o reconhecimento da época, houve quem contestasse a travessia. O norte-americano Charles Lindbergh teria sido o primeiro a realizá-la. O primeiro aviador realmente a atravessar o Atlântico foi o João Ribeiro de Barros. Há toda essa controvérsia sobre a questão do Lindbergh, que de fato também é um dos pioneiros na travessia, mas não foi o primeiro, foi o segundo. Ele fez isso alguns meses depois do João Ribeiro de Barros. Mas como a história é dominada pelo poder econômico, os americanos dispõem de outros meios para divulgar a história, eles sempre colocam o Lindbergh. Mas na França, o João Ribeiro de Barros ainda é tido como pioneiro. Este outro vídeo, também da década de 50, mostra o primeiro trabalho de recuperação realizado no hidroavião, que já não era utilizado em voos. São 24 metros de largura por 16 de comprimento. Ele comportava 20 pessoas, pesando 4 toneladas. Um outro trabalho de restauração foi feito apenas recentemente. O hidroavião estava abandonado no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, cá comido por cubins. Foram necessários 12 profissionais empenhados durante 12 mil horas para reconstruí-lo. E com detalhes, até mesmo os pregos de cobre foram renovados. Atualmente, o hidroavião está à disposição da população no Museu Asas de um Sonho, da TAM, na cidade de São Carlos. Embora na maior parte do país, até mesmo as escolas tenham se esquecido dessa história, no interior de São Paulo, João Ribeiro de Barros ainda é lembrado, como neste livro. O engraxate Almir estava sentado no banco da praça, quando inesperadamente, a estátua de bronze do aviador João Ribeiro de Barros falou com ele. Ao começar a contar suas aventuras a bordo do hidroavião Jaú, Barros convida Almir a voltar ao passado e reviver a viagem que marcou a história da aviação brasileira, a travessia do Oceano Atlântico. Aventura, sabotagem e altas doses de heroísmo estão em Jaú, Sonho com Asas, novo livro de Ivan Jaffe. Você irá descobrir que não há limites quando damos asas aos nossos sonhos. O comandante nasceu no dia 4 de abril de 1900, nesta fazenda em Jaú, onde faleceu com um quadro de depressão em 20 de julho de 1947. Então, logo após aquela euforia de todas as comemorações, João Ribeiro de Barros planeja voltar, fazer a mesma travessia, só que agora é a partida do Brasil para a Europa. Então ele adquire um avião mais moderno, que ele põe o nome de Margarida em homenagem à mãe dele que faleceu. Então, em 1932, ele está pronto para viajar e acontece a Revolução de 30, aquela tão famosa Revolução Paulista. E ele tem imediatamente o avião dele confiscado. Então é aí que parte uma relação de ódio entre ele e o governo de Getúlio Vargas. Dali mesmo, daquele porto, João Ribeiro de Barros adquire uma passagem de navio e vai conhecer a Europa, vai passear. Ele só retorna, então, na Revolução de 32, para auxiliar os paulistas. Mas os paulistas perdem a guerra. E, novamente, então, o Getúlio Vargas vai persegui-lo, implacavelmente, chegando a prendê-lo. Isso vai desgostando cada vez mais o João Ribeiro de Barros, que passa os seus últimos anos já recluso. Ele, que era uma pessoa tão festeira, tão bem relacionada, acaba se isolando na fazenda e falece, dizem, de depressão nos braços do seu irmão em 1947. Legenda Adriana Zanotto